Eu tenho certeza que esse será um grande evento e um ótimo negócio tanto pra nós quanto pra vocês. Eu já tô cheio de ideias louco pra começar a colocar a mão na massa. Então a gente pode começar agora mesmo. Eu acho ótimo. Tenho certeza que esse evento vai dar o que falar. Bom, agora eu tenho aqui. Eu acompanho o senhor. Seu Fabiano, será que a gente pode acertar os detalhes do cronograma? Claro, Bela. Então tá. Seu Ricardo, foi um prazer. Até mais ver. Rodrigo, Bela foi uma ótima aquisição pra você. Obrigado. Até logo. Até logo. Vamos lá. Vamos.